O desafio hoje vai ser abrir 100 vezes a mesma caixa e tentar sair no lucro. Dessa vez eu decidi abrir essa caixa aqui de 5 dólares, que é um pouquinho melhor do que essa outra caixa aqui do lado dela que dá 1% de chance de ganhar faca, porque essa caixinha Rocket aqui tem 5% de chance de vir facas, só que umas facas mais interessantes, né? Essa Bayonetta Gamma Doppler e essa Huntsman Eye Fade são muito interessantes, então sem muita enrolação vou abrir 100 vezes essa mesma caixa. A maioria das vezes acha que a gente vai pegar essas Shotguns, normal, 95% de chance de ganhar elas, mas dentro dessas 5 facas que eu posso pegar na teoria aí abrindo 100 caixas, se vier uma vez uma faquinha mais top, a gente tá feito. Vem comigo que tem mais um desafio aqui no Keydrop, enquanto a gente abrir essas 5 já vai deixando um likezão aí embaixo, e mais uma vez 5 Shotguns, é foda, mano, é foda. Eu acho que abrindo 100 vezes dá pra pegar mais do que 5 facas, beleza, a primeira, a primeira. Mas se as 5 vezes que eu pegar a faca for essa Navadja, não vai dar lucro. Teria que pegar, sei lá, umas 7, 8 Navadjas pra conseguir sair no lucro. Porém, se a gente pegar uma das melhores faquinhas ali, é lucro certo. Eu não gosto muito desses desafios com baixa porcentagem de chance, porque tipo, pô, beleza, mais uma Navadja, mas é tenso, mano. Ver que na maioria das vezes não cai nada, é tenso. Eu só recomendo essas caixas pra quem vai abrir um monte, tipo 100 mesmo. Se não, o melhor é abrir as caixas normais, né, que tem uma chance de mais de 5% de vir. E tem duas facas de uma vez. Agora estamos falando a minha língua, mas eu não vou cantar a vitória antes, não. Vamos abrir as 100 caixas, depois a gente vê quantas facas a gente conseguiu. Eu acho que já foi metade dessas 100 caixas que eu vou abrir, e até agora acho que foram 3 facas. Então se a gente continuar nesse ritmo e terminar com 6 facas, pode ser que dê bom. Mas tudo depende das facas também, porque se vier só Navadja, não é ok. Bora lá, galera, bora lá, 5 Shotgun. Podia cair a baioneta Gemadoppler, mano, vai, em 100 vezes, não é possível. Essas últimas que eu abri aí não tem nada bom dentro delas, mano. Estamos chegando nas caixas finais, e eu tô com medo de não cair nada decente. Porque se não cair nada, eu acho que eu vou ter que fazer um upgrade maluco com as facas que eu peguei, mano. Será que vai dar ruim? Não é possível, velho. Não é possível, mano, não é possível. Podia cair 3 facas de uma vez, vai, vai, tô chamando, vem. Galera, a gente conseguiu pegar só essas 4 faquinhas. Não deu bom, mas eu vou fazer o seguinte. Um upgrade pra uma faca de 500 dólares. A gente vende essa faca e abre 100 caixas de novo. Tem que dar certo esse upgrade, por favor, velho. Só não pode dar errado. Beleza. Temos 500 dólares de novo, e basicamente voltamos à escala zero. Já que eu abri 100, não deu certo. Vamos abrir 200 no total. Eu acho que caíram tipo 4 facas, né? Ó, na primeira sequência já veio uma navádia. Se vier mais umas 5 navádia, acho que pode dar certo. Segunda navádia. Agora tô melhor, né? Essa 100 aqui eu tô com um sentimento melhor. 10 caixas, 2 facas. Se continuar a sequência média, a gente consegue 10 faquinhas. Vamos lá, nada. Vai, mano. 200 caixas iguais. Opa, 2 navádia. Agora sim, mano. Agora começou a brilhar. Vamos ver no final dessas 100 caixas se vai dar lucro. Pelos meus cálculos, já foram 4 navádias. Agora tá na hora de aparecer as outras facas. Na moral. Podia vir pelo menos uma Shadow Daggers, tá ligado? Nem precisa ser a melhor de todas. Mas uma Shadow Daggers já ia ser top. A Huntsman, na verdade. A Huntsman seria muito melhor, cara. Vai. Vem uma Huntsman Fade aí pra pagar o preço das 100 caixinhas. Com essas 5 aqui, vão dar 50 caixas nessa segunda rodada. E só 4 navádias. Bom, se nas próximas 50 caixas que eu abrir vier mais 4 navádias, eu acho que o resultado final vai ser lucro. Mas se não vier mais nenhuma faca, aí ferrou. Bora lá, mano. Só preciso ver faca aqui nesse final dessa roleta. Eu vejo Shotgun. Não aguento mais Shotgun. Vai, chega de Shotgun. Ah, caraca, velho. Não cai nada. Ah, passou duas Shadow Daggers e uma Huntsman. Vai, meu amigo. Vai, meu amigo. Vai. Chega de Shotgun. Pode ser 4 Shotgun e uma faca boa. Mas pelo menos mais uma faca tem que cair, velho. Se não, deu tudo errado. Ai, caraca, mano. Eu odeio quando eu passo um monte de faca e cair 5 Shotgun. É muito triste, velho. E é agora ou nunca, galera. Eu acho que são as 5 últimas caixas. Ah, veio mais uma navádia, mano. Ah, não, velho. Vou vender essa navádia. Vou abrir mais caixas. Não é possível, cara. Eu queria só uma Huntsman. Mais uma navádia. Galera, estamos com 388 dólares em navádia e mais 50 dólares em balance. Essa daqui seria a faca mais top da caixa, mas a gente abriu ela 200 vezes e não veio. Eu acho que vale mais a pena mandar um upgrade, só que inverter aqui o lado, porque eu tenho uma grande chance de conseguir pegar aqui, ó, essa parte da esquerda, tá ligado? Metade da esquerda é nossa, mano. Depois dos 50%, a baioneta é nossa. Vai, para lá. Para lá onde eu pensei que você vai parar, fio. Eu sabia, mano. Eu sabia que ia parar aqui na esquerda. Bom, fizemos um lucro. Conseguimos pegar a faca da capinha da caixa aqui, mano. A baioneta que é uma Doppler. Infelizmente, não foi abrindo as caixas. Seria divertido. Uma chance de 0,02%. Mas tá legal. Eu gosto desses vídeos de desafio abrindo 100 vezes ou 200 vezes a mesma caixa. Quem sabe no futuro eu não venho aqui e tento de novo abrir, sei lá, 200 ou 300 dessa caixa aqui. E tem mais umas caixas interessantes também. Então, fiquem ligados aí no canal que em breve sai vídeo abrindo outras caixas novas aqui do Keydrop. E se você quiser testar por você mesmo, tem um link aí embaixo na descrição. Tá rodando sorteio dessa faca que eu acabei de pegar aqui, a baioneta Gema Doppler. Participe. E vindo aqui no código promocional e usando o meu código login, você garante 5% de bônus para depositar. Usando qualquer método de depósito que você preferir. Pode ser skin de CS, cartão de crédito, criptomoeda, pix, boleto. A gente se vê na próxima, galera. Valeu por assistir. Falou. E aí E aí